Música 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 Fala ai pessoal aqui Fala que é Everton Gamer aqui e bom pessoal Como vocês estão vendo aqui, estou com um jogo diferente Cujo nome dele Chama-se Kerbal Space Program Com uma simples Intenção de Lançar sua própria nave para o espaço Conclusão, você pode Montar sua própria nave Então como vocês podem estar vendo aqui Eu fiz aqui uma nave Que é um satélite O nome desse satélite que eu dei foi Asus GTX E bom Também fui nas futuras gameplay Desse jogo Eu quero também fazer a própria nave Eu não fiz a própria nave em vídeo Porque se não ia ficar um vídeo Mais ou menos de umas Quase 30 minutos, ia ficar muito longo Até mesmo para mim editar Na hora de postar aí fica complicado E para vocês também irem ver Não sei se... Todo mundo também tem muito tempo para ver um vídeo De 30 minutos Então vou fazer aqui um lançamento E ensinar algumas coisas básicas deles Bom, a tecla T Ligou o SAS Que é essa luzinha que está aqui Nesse painelzinho aqui Azulzinho aqui Que é... Meio que um GPS Que esse SAS Significa o que? Que se... A sua nave ia ficar mais estável Ele vai tentar controlar Sua nave Na mesma posição Que você deixou ela O RCS Seria Esses monopropelantes Que seriam uns mini foguetinhos Que ajuda Quando você estiver no espaço Para que? Para você fazer as manobras Com os planáforos Uma manobra Tal Esse negócio Que ajuda no espaço Daí tem Obviamente esse seu combustível Que é esse daqui Que eu coloquei aqui Esses daqui são Os combustíveis Desse propulsor Né? Esses daqui são Os combustíveis sólidos Que eu irei desacoplar O sistema de estágios Assim que nem Esses daqui são os estágios Que eu irei percorrer Com a tecla Com o espaço Eu faço o primeiro estágio E com a tecla SHIFT E CONTRO Como vocês podem estar vendo aqui Esse troller Eu aumento E diminuo a velocidade Aqui Que nem Vou aumentar aqui a velocidade No máximo Vou clicar uma vez no espaço Tá vendo? Daí inicio o que? Inicio o estágio Desse combustível sólido Desses dois combustíveis sólidos Né? E do propulsor Principal aqui, né? Que nem Quando eu for pressionar Mais uma vez espaço Que nem Eu organizei aqui Para que? Para eles acoplar Esses dois sólidos Então vocês já vão ver Quando acabar aqui Vocês vão ver Outra coisa também pessoal Que assim Esse jogo tem um sistema de planetas Ele tem vários outros tipos de planetas Parecido com o nosso sistema solar Que nem Esse planeta aqui Não é a terra deles Que nem É a terra é Só que o nome do planeta É Kirby Bom Um outro exemplo também É a lua Que nem A lua aqui Se chama Moon Não Moon de inglês de lua Mas Moon Porque realmente O nome dele é Moon E vários outros planetas Cada um com seu easter egg Eu acho Na minha opinião Acho que todos os tipos de planetas Tem um easter egg Então as um dia eu consigo Eu trago um vídeo Mostrando os easter egg Do jogo E também vocês gostam Também de sua gameplay Aqui também né Como primeiro teste Trazendo um canal aqui Dessa tipo de gameplay Bom como vocês podem ver Aqui em cima Aqui onde está A parte do satélite Que logo logo Eu vou estar desacoplando Como se fosse uma Proteção Extra Aqui né Só para também Deixar meio que de enfeite Aqui com essas estruturas né Para ficar bonitinho também Para ficar a amostra O satélite É bem pequenininho Mas é bem útil Pelo menos para Para o nosso primeiro vídeo né Deixar Orbitando um Turbin né E Talvez eu mostre para vocês Os sistemas Os planetas como que são Que nem Cada planeta tem Seu tipo de atmosfera Que nem Um planeta parecido Com Nosso próprio sistema celular É a lua E Marte A lua praticamente Idêntica Marte também Praticamente idêntica Também Só muda o nome Né Para não dar meio que um plágio No jogo né Bom Vocês estão vendo Que já estão acabando Meus combustíveis sólidos Eu irei ter que Desacoplar Que vocês irão ver Daqui a pouco Quando tem alguns minutinhos Já vai acabar Se quiser segundinhos né 3 2 1 Pronto Acabou Quando acabar Eu vou apertar o que? Espaço Deu o que? Eles desacoplam Tchau A É bem legal a física Desse jogo Que nem Se eu faço uma nave Super gigante Obviamente Essa nave Vai ter um peso Que nossa Significativamente Justo Para a nave Vamos supor Nessa nave Que vocês viram Na decolagem Ela deu uma demoradinha Porque o que? Ela ficou um pouco pesada Principalmente Essas estruturas aqui Que pesa Que quando eu atingiria 20 mil metros Eu irei desacoplar essas estruturas Bom Mais ou menos uns 17 Desacopla Daí vocês vão estar Conseguindo ver o Meu Satellite né Bonitinho até o satélite Eu consegui fazer ele bem até Ficou bonito até Bom Vamos aqui né Esperar aqui Bom Deu essa altitude Vou desacoplar Bom Deu uma pequena explosão Espero que não esteja destruído nada aqui do satélite Bom Acho que não né Não acho que não destruiu nada do satélite É esse satélitinho aqui pequenininho Não dá pra ver agora Por causa da Minha coisa Bom Atingir 20 mil metros Vou começar o que? Fazer meio que uma manobra orbital E minha nave tá girando muito Não sei por que Vamos tentar controlar ela aqui E começar também a virar a nave aqui Pra fazer minha manobra Vamos diminuir a força aqui do propulsor Pra não gastar muito combustível Que isso é relativamente Bem simulativo Até o gasto de combustível A força de cada propulsor Vamos tentar aqui arrumar Porque meu foguete infelizmente Deu uma desajeitada Mas vamos aqui que eu consigo aqui de boa E eu já vou mostrar aqui também o sistema Pra eu conseguir fazer uma órbita aqui Pelo menos em um planeta Vocês quando abaixarem o jogo Minha nova Nossa ela tá perdendo muito controle Tá bom Tá quase coisa conseguindo aqui arrumar Tá Tampouco estava aqui Tá bom já Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Beleza Ó Esse aqui é o sistema Que nem Essa linha azul É exatamente o percurso Que sua nave está percorrendo Que nem Aqui a órbita aqui já tá ótima Vou até parar o propulsor Porque 100 mil metros já tá bom Quando vocês chegarem no ponto Que você quer fazer só a órbita Você vai ver o que? Principalmente iniciante Você vai clicar aqui Clica no botão normal Você vai ver aqui E esse ponto aqui Esse ponto aqui aumenta a órbita E esse aqui diminui ó Bom, já qual que eu quero fazer uma órbita né? Na Kirby né? Vou acelerar isso aqui Isso daqui pessoal né? Exatamente o que vai acontecer Isso aqui é basicamente uma simulação Do que vai ocorrer Bom, 95 aqui ficou em 159 Mais ou menos quase 60 né? Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar minha nave pra aqui Pra ela ficar nesse ponto azul Que é um ponto da manobra Que agora eu irei tá ajeitando aqui a nave Vamos ajeitar ela Pra ficar exatamente no ponto da manobra Vamos aqui arrumar E que nem Aqui pessoal Tem como ser que nem Tem trens de pouso Tem como ser que fazer até espaçonaves Essas coisas assim Bem legais até Vamos aqui Justo daqui a nave Daqui a um Que nem Não sei se vocês vão conseguir ver Mais ou menos aqui ó Um minuto pra quê? Pra mim chegar no ponto onde dá manobra E esse estágio aqui De cima 49 segundos É o tempo que irei demorar com esse propulsor Que nem aqui Eu tenho um outro estágio Que é de um outro propulsor Que nem Vou depois desacoplar pra mim o que? Fazer os ajustes finais na órbita Então vamos aqui Ajustar aqui a nave Certinho Um minutinho aqui Tem bastante tempo ainda Beleza Ajustar aqui a nave bem certinha Pra não ter nenhum erro Bom Agora eu acho que eu consigo Mostrar melhor aqui ó Esse satélite aqui pessoal Que eu estarei fazendo Ó você vê pessoal Que com o SAS ó Tá com o SAS ativado Ele aqui Ele automaticamente vai corrigir Na nave ó Ó Ele tá soltando jatos de ar Por quê? Porque ele tá ligado o FCS Se eu desligar ele vai parar de soltar esses jatos Só que eu não vou desativar Porque isso ajuda muito Bom Já que aqui eu vou demorar um pouquinho Vou abrir esses dois painéis meus aqui E trate só pra não acabar a energia Que eu vou mostrar aqui ó Aqui pessoal Aqui mostra a energia aqui da sua nave Aqui ó Que nem tem outros tipos de baterias E bom Acho que eu vou ligar já o propulsor Nossa Eu tava pensando que ia ser rapidinho o negócio Bom Os painéis solares pessoal Tem um sistema bem legal Que assim Onde o sol tiver Eles vão virar a sua face E vão pegar a energia do sol daí Que vai virar a carregada aí Bom Aqui já Acho que esse propulsor aqui Que sai fazer o estágio perfeito Bom pessoal Uma coisa também Que nem Isso daqui é tão simulativo Que nem Quando você vai entrar na atmosfera da terra Ou qualquer planeta que tenha atmosfera A sonar vai começar a pegar fogo Não pegar fogo Nossa vai explodir e tal Que nem Quando você for entrar na atmosfera Em volta da sonar Vai começar a chamuscar Que é bem legal até Essa simulação Bem Eu curti muito Que nem Na vida real mesmo Quando acontece Quando você entra aqui mesmo Na atmosfera E futuramente pessoal Também fazer bases É Estações espaciais Rovers Que é aqueles carrinhos Que ficam Na lua e Marte E outros E vários outros planetas Bom Aqui ó Como vocês podem ver pessoal Nessa versão que eu tô aqui Tá marcando quanto tempo falta Aqui ó E aqui vai marcando Quando Que nem Tá aqui um x Quando x Ficar com sinal de mais É que a órbita Foi Tá Bem Foi feita bem Quando tá essa rodada na câmera pessoal É quando Você fez uma órbita Que nem ó Se eu for dar uma olhada aqui ó Que nem Como era uma simulação Que nem Eu fiz diferente ó Tá 217 Aqui tá 65 Bom Já que eu não quero fazer isso Eu vou aqui Pronto Fiz isso Bom Acho que eu vou iniciar um outro estágio Aqui dele né Porque pra gastar combustível Que nem Ele vai faltar bem pouquinho Vou desacoplar E esse aqui é o último estágio Que agora eu vou ligar o Esse propulsor aqui Que é praticamente um propulsor Bem fortinho Até e econômico Ó Bom E até Vamos dar uma distanciada E agora dá pra ver Bem melhor pessoal Aqui o satélite ó Bonitinho Ele é mini satélite Literalmente só pra ficar em órbita De kerb né Não confundir né Aqui na terra é kerb né E vamos aqui o que pessoal Fazer uma manobra Aqui Bom Não vou fazer uma manobra Porque tecnicamente não é necessário Só pra me ajustar Só pra me fazer isso Eu vou o que? Acelerar o tempo Porque obviamente esperar muito tempo Também não é bom né Bom Eu vou pra lua Uma das vezes que eu fui fazer uma viagem pra lua Demorou praticamente 2 dias E esse tempo ocorre sim No tempo da vida real Não é tempo do jogo É vida real literalmente Então vocês podem ver aqui ó Deu 14 minutos só de missão Aqui eu diminuo o tempo Que nem Esse ponto aqui pessoal Como vocês podem estar vendo É o ponto de Pra mim desacelerar a nave Que seria o ponto de Como posso dizer? Desacelerar né Pra desacelerar a nave Vamos supor que eu quero Diminuir essa órbita né Esse outro ponto aqui Que eu to indo agora É pra mim o que? Aumentar a órbita Que é o que eu pretendo fazer obviamente Bom Que eu to aqui numa parte bonita E já obviamente Encerrar o vídeo Desculpa É Vamos aqui ó Que nem Esse daqui pessoal É o planeta Kirby Obviamente ele tem uma lua Que é a lua Tecnicamente é Moon Não é que ta em inglês o nome mesmo Literalmente é Moon E nesse planeta tem uma segunda lua Que o nome dela é Mimos Que é um planeta pessoal Que quem for praticamente Praticar pouso Eu aconselho muito a vir aqui Porque a atmosfera dela Pra pouso é muito boa Bem fácil até de pousar Muito mesmo Qualquer impulso Você consegue pousar E agora pessoal Vamos desacoplar aqui Nosso satélite né Vamos deixar ele aqui numa posição boa Liga aqui os RCS ó Agora da pra ver melhor ó Os jatos saindo Pra me ajustar a nave Vamos deixar aqui num ponto bem bonitinho aqui a nave Pra pegar uma parte bem da hora aqui Opa passou Ah meu deus Bom que nem um exemplo Que é tão fácil pousar em Mimos Que é com esse próprio negócio aqui Dependendo da velocidade sua Se consegue pousar É muito fácil mesmo pousar em Mimos Uma boa técnica que foi iniciar né Foi uma nave Pra tentar inicialmente ir lá E eu passei de novo em Bom vou maquiar rapidinho aqui E desacoplar já Beleza Ó aqui tá bom Então vamos desacoplar aqui O último estágio final Que é do satélite né Pronto Desacoplei E agora vamos abrir aqui Todos os negócios Beleza Um satélitinho bem pequenininho até ó Não é tão É Composer complexo E como vocês podem estar vendo aqui Precisava que é a lua É bem chique Bonito até As texturas Tá do jogo Bem legal até aí ó Tá aqui o nosso satélite Vamos aqui apontar pra Kirby né Vamos meio que simular nossas transmissões E ali tá o estágio daquele foguete Infelizmente eu não coloquei um módulo De Pra mim tirar ele daqui de órbita Mas depois eu cancelo esse Cancelo esse voo Que eu vou até cancelar em vídeo E bom Só que vocês podem estar vendo aqui Eu coloquei esse mini propulsor aqui ó Que é com esse combustível Ele é bem fraquinho Mas se eu não me engano esse combustível aqui é oxigênio Não tô lembrado É Acho que é oxigênio parece Que é bem bom no espaço pra se locomover Bom Tá aqui o nosso satélite né Enviado com sucesso Não foi muito difícil Ainda mais que eu fiz numa nave bem boa Então pessoal Eu vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay desse jogo diferenciado Espero que vocês tenham gostado muito Então deixem seu like Compartilhem Comentem se vocês gostaram Até mesmo pessoal Tem um modo nesse jogo Que é o modo carreira Que nem Eu não tenho todas as peças de uma vez Que nem nesse modo No modo carreira eu vou liberando as peças Ao tempo Se vocês quiserem Escrevam nos comentários Também no Em vídeos futuros desse jogo Pra Que eu faça um modo carreira Daí eu crio e tal Daí eu acompanho tudo certinho Daí Vocês podem fazer uma missão Que eu tenho que fazer E Várias outras coisas Imaginação O que não falta Nesse jogo Obviamente E bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Clique no joinha Deixe seu comentário Compartilhe Não se esqueça de me seguir no twitter E curtir a nossa A minha página no facebook Então É isso pessoal Falou Fui